Olá, seja bem-vindo e no papo rápido de hoje eu vou falar sobre pesquisa de satisfação. Conhecer profundamente os gostos e necessidades dos clientes, bem como o que lhes causa insatisfação, é a chave para que as empresas mantenham um relacionamento saudável e duradouro com estes, que são sua principal razão de existência. A pesquisa de satisfação é um mecanismo que possibilita com que organizações percebam se estão de fato realizando um trabalho satisfatório no que se refere a produtos vendidos ou serviços prestados. Agora eu vou falar sobre as principais definições deste tipo de levantamento. Inicialmente é imprescindível que a empresa possua um ou mais canais de comunicação com o consumidor. A pesquisa de satisfação consiste em uma série de questionamentos respondidos pelo cliente, de forma a expressar o grau de contentamento que ele apresenta em relação a algo relacionado a determinada organização ou até mesmo referente à totalidade do atendimento prestado. É importante também que você saiba o que perguntar ao seu consumidor, a fim de se obter respostas cruciais para o que for mais importante em determinado momento. Desta forma, ao expressar o que realmente acha de algum produto ou serviço, por exemplo, o cliente tem o poder de modificar o que não lhe satisfaz. Ainda que isso não ocorra de forma imediata, as organizações têm dado cada vez mais atenção a esses indicativos, pois eles representam a imagem que as pessoas têm do que é oferecido. Sabendo claramente o que deve ser melhorado ou mantido, muitas empresas desenvolvem trabalhos voltados para esse enfoque e veem nisso algo muito positivo. Embora possa parecer evidente que as organizações consigam muitos benefícios com a aplicação das pesquisas de satisfação, o assunto possui vertentes ainda mais aprofundadas. Mudanças no rumo da gestão podem ser adotadas, uma vez que a campanha sabe que algo não agrada a sua clientela. Os pontos que os clientes classificam como positivos também merecem atenção, pois eles podem ser uma importante arma para se vencer a concorrência. E para saber mais sobre esses outros assuntos, acesse nosso blog, blog.acelerato.com. Não deixe de curtir esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!